do Pará Edmilson Rodrigues, depois dele será Cis Mello. Presidente, na Comissão de Constituição e Justiça, eu tive a oportunidade de ontem falar da rescisão ou revisão da colaboração premiada que envolve Joesley e Raul Saldes. As denúncias feitas envolvendo o Presidente da República nesse esquema de corrupção e a decisão do Supremo Tribunal Federal que mostra que, independentemente da rescisão ou da revisão daquele acordo de colaboração, todas as provas são válidas, porque o princípio da pré-stabilidade não é atingido e, portanto, são utilizáveis no processo. Ao mesmo tempo, falei da seletividade da Justiça. É triste saber que 67% dos presos no Brasil são negros. É triste saber que 56% são jovens entre 18 e 29 anos. e a maioria também negra, filha de trabalhadores da periferia, pessoas que são vítimas de uma estrutura social perversa que não lhes garante educação, formação profissional, o primeiro emprego para que um segundo possa ser desenvolvido e para que a vida possa ser realizada com o máximo de felicidade. Falei também da PGR e dos inquéritos que mostram desvio de 587 milhões e que constituiu a quadrilha, chamada talvez indevidamente pelo procurador Janot, de quadrilha do PMDB. Eu digo talvez indevidamente porque ele não acusou todos os PMDBistas, mas dá a impressão de que o PMDB, como um todo, é uma organização criminosa. E eu não queria cair nessa generalização. Mas é bem verdade que os ministérios ocupados, a Petrobras, Furnas, Caixa, Ministério da Integração e Agricultura, Secretaria da Aviação Civil e dentro da própria Câmara, o esquema montado desviou esses quase 600 milhões. Presidente, tem ainda um dos aspectos que eu não pude desenvolver as denúncias a partir das investigações do Tribunal de Contas da União, que definiu, que projetou, avaliou mais ou menos em 29 bilhões o montante de recursos desviados nesse esquema fraudulento. Não que tudo tenha sido embolsado pela quadrilha, mas dos 29 bilhões movimentados pelos preços das obras superfaturadas que acabaram gerando lucros estratosféricos para algumas poucas empresas nacionais e, portanto, o desvio do dinheiro público para enriquecer os muito ricos e para criar novos ricos que estão a serviço dos muito ricos na estrutura do Estado brasileiro. Vou parar por aqui para dizer, como todos imaginam, que o PSOL tem posição clara em favor da investigação. O povo brasileiro tem direito à investigação. Mas quero concluir apenas com uma ideia. Não venham me dizer que a corrupção é um problema da democracia, porque eu já listei aqui inúmeros casos de corrupção ocorridos durante o regime militar e assumirei a tribuna. Muito obrigado, nobre deputado.